Hoje, nós estamos aqui na Coreia do Sul, participando do Congresso Internacional de Missão que está acontecendo nesse momento, aqui no Kintex, que é o Centro de Convenções da Coreia do Sul. E é daqui que nós vamos compartilhar com vocês as notícias internacionais. Missão em primeiro lugar, siga adiante. Este foi o tema da edição mundial do GAIN, o Global Adventist Internet Network. A principal reunião adventista de tecnologia e internet a serviço do Evangelho foi realizada aqui em Goiang, cidade que fica a cerca de 20 minutos de Seul, a capital coreana. Simultaneamente à conferência, aconteceu o Congresso Internacional de Missionários Go Forward. Esse congresso teve participação de gente que veio de países da região do norte da Ásia. Foram cerca de 4 mil missionários compartilhando a alegria de servir a Deus e ao próximo. Durante essa semana, também foi realizado o primeiro News Summit, reunião que tratou de uma forma inovadora como compartilhar notícias de esperança em nível mundial. Nas próximas edições da ANN, você vai conferir os detalhes desses eventos maravilhosos. Da Coreia, agora nós vamos para Angola. A ADRA Internacional em Angola está a realizar neste mês de julho, em parceria com o Projeto Garotas Brilhantes, uma série de formações e workshops para adolescentes do sexo feminino. Assuntos como a autoestima, o abuso sexual, gravidez indesejável, aborto, formações de arte e ofícios e o empoderamento da mulher, estão no centro das atividades aqui, no Centro de Formação da ADRA, na União Nordeste de Angola. Eu acho muito bom o programa Garotas Brilhantes, porque ele dá alegria para todas as garotas. Tem garotas que vieram aqui com a desilusão dos sonhos, ele renova os nossos sonhos. É muito bom, Garotas Brilhantes. As palestras que as professoras foram dando, gostei muito. Eu vi que eu tenho que correr atrás dos meus objetivos, correr atrás, tenho que ser persistente. E foram coisas surpreendentes que eu aprendi aqui. Esse projeto iniciou para dar um empoderamento às meninas de 13 a 17 anos, especialmente na prevenção à gravidez precoce. À medida que o projeto foi desenvolvendo, nós percebemos que as ações que estavam sendo desenvolvidas estavam melhorando a autoestima daquelas meninas e elas estavam se valorizando mais, estavam tendo o melhor comportamento em sala de aula, melhorando o rendimento acadêmico. E foi dessa forma que nós fomos ampliando o projeto ao longo desses últimos anos. Hoje, nós cuidando da ADRA aqui em Angola, tivemos a lembrança desse projeto de sucesso no Brasil e importamos de lá. Agora sou uma garota brilhante, sem fronteiras, porque sou angolana da província de Luan. De Angola, nós vamos para as Ilhas Galápagos, lá no Equador. O que as tartarugas gigantes, margaridas do tamanho de uma árvore, iguanas marinhas e patola de pés azuis têm em comum? Além de exibirem a beleza da criação de Deus, eles convivem juntos nas Ilhas Galápagos, no Equador. Todos também fazem parte de uma série de quatro curtametragens preparados pelo Instituto de Pesquisa de Geossciência para celebrar o Sábado da Criação, no dia 27 de outubro. Os curtas, em breve, devem ser traduzidos, mas no momento estão no site em inglês do Instituto de Pesquisa de Geossciência. Anote aí, www.grisda.org. O programa It Is Written está escrito em português, recebeu alguns prêmios especiais que nós vamos compartilhar com vocês. O Ministério ganhou seis Tally Awards, prêmio concedido desde 1979 aos melhores vídeos e programas de TVs do mundo. Cerca de 12 mil vídeos concorreram em diversas categorias. O Está Escrito ganhou prêmios de excelência em todas as telas e dispositivos, incluindo mídia social, vídeos promocionais, comerciais e programas de televisão. O episódio A Lamp Unto My Feet, Lâmpada para os Meus Pés, que narra a história de William Tyndale, ganhou a prata na categoria Biografia Geral. Desde 1956, o Está Escrito visa inspirar e encorajar pessoas a confiarem e amarem a Deus. Bem, essas foram as notícias da NN. Um prazer muito grande estar com vocês. Na próxima semana, nós voltamos com mais notícias, contando todos os detalhes do que aconteceu aqui na Coreia do Sul. Um grande abraço e fiquem com Deus.